olá meus amigos estou mais uma vez aqui para mostrar mais um vídeo para vocês e dessa vez vamos falar sobre a rompase então vamos lá vou abrir ela aqui para vocês a cena aqui é executada confesso desculpa aí que eu tomei um pouco eu ia aqui em aplicações logo dessa forma vou mostrar uma coisa para vocês definições e aqui é esse aqui é tudo expositivo tá aqui para vocês verem informação do software aqui está o Android está aqui Android Marshmallow pessoal eu deixa eu ver vou mostrar aqui primeiro uma coisa para vocês o relógio vou mostrar aqui para mostrar outras coisas para vocês está aqui o calendário está aqui o e-mail o telefone mensagem o internet aqui ó gente ó aqui eu vou entrar no tá aqui ó tá o Google o Google o Google mais um Henque aqui vocês estão vendo vou voltar aqui e aqui eu posso editar o que eu quero né meu som recentemente eu coloquei o nome do andando aqui ó tá aqui mostrar tá aqui mostra pra vocês verem sim deixa eu ver uma chamada pra vocês o youtube tá por aqui assim mas vou explicar porque eu tô fazendo isso os meus vídeos né gente tá aqui deixa ele ele abrir aí nos vídeos recentemente postei esse da rondô aria mod deixa ele abrir aqui e aí e aí e aí o cartão sd que é incorporado não estão vendo aí na fechadinha aqui e vou o que não achou aqui ó só sangue e aqui ó e aqui os mesmos fechitos aqui ó e a obra de recordação está aqui e tem tempo que se vê quem é onde é que tá aqui eu gosto de mexer tá aqui quem é que eu quem é que tem uma aurora e aí sete horas da série não pode vir aqui ó configurar alguma coisa se você quiser botar do copo chega aqui não toque zinho vou abrir aqui ó se você quiser instalar se não você se quiser eu três minutos de bateria tá aqui ó e se quiser estar lá vou voltar aqui tem outras coisas aqui tem que fazer faz aí né tem um que foi de música a música foi de música né que o músico teador inteligente gente inteligente e aí é tentando becar que ele eles atravessam própria mim tá aqui eu vou voltar e tem também o twitter e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é um bug que precisa ser resolvido. Como salvar o Spring tem que ser assim, eu vou abrir aqui o menu, vou definições, aí o que é que eu faço? Vou abrir aqui, tá vendo aqui, puxei aqui, dá um toque nela, tem aqui, capturar o ecrã. Vou dar um toque nele, ele capturou, aqui é ok, dá um toquezinho, a tela vai subir, vocês estão vendo e aqui em cima tá sendo capturado o que eu tô fazendo. Terminou. Agora eu vou salvar. Abra a tela aqui, tá aqui ó, tá vendo aí, só salva desse jeito, vou mostrar pra vocês aqui ó. O Spring da página, só salva assim, fechar aqui, fechar as páginas. Então pessoal, o que eu tive nessa ROM, eu tive um probleminha. Essa ROM, ela não, ela não fez, como é que se chama, sincronização dos meus contatos. Fiquei sem contato e fiquei sem poder usar o G+, e sem usar o YouTube. É por isso que eu fui daquela forma que você estava vendo ali, aquele modo, entrando através da internet. Nesse navegador da internet, eu vou ter o acesso ao YouTube. Só ao YouTube, porque o G+, e só o G, é no caso do G+, eu não consegui. Então é isso, tá aqui ó, só acesso ao YouTube desse jeito. Então, é um ponto negativo nela que eu vi, e eu espero que vocês aí tirem suas conclusões. E é isso aí pessoal, enquanto mais alguma coisa aí, tá tudo de boa. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fui!